E agora você vai conhecer uma situação que está atrapalhando a rotina de moradores do bairro Forstadt, em Blumenau. A falta de calçamento de um trecho de uma rua tem provocado transtornos e até acidentes. Acompanhe. A rua Manuel Tobias é uma transversal da Pedro Krauss. Placa verde, situação regular junto à prefeitura de Blumenau. Mas ela ainda não está do jeito que os moradores queriam. Fica difícil de subir e descer, porque a água desce muita água do morro, a força da água que desce aí é muito grande. Não é só chuva, a água que desce, vem lá de cima, vem muita água, a força da água é grande que desce aí. Para tentar melhorar a situação, as famílias se mobilizaram e pagaram pelo concreto no trecho mais crítico. Mas ainda restam 25 metros, que eles esperam que sejam calçados pelo poder público. Vários princípios foram feitos e sempre alguma justificativa. Mas no final a história é a mesma, nós teríamos que fazer nós mesmos um mutirão para calçar a rua. Enquanto isso não acontece, crianças e adultos se arriscam ao passar pelo local. A dona Neide levou um tombo em outubro do ano passado, rompeu o tendão e terá que fazer cirurgia. Eu tenho medo de descer, porque não é qualquer sapato que a gente pode usar, tem que ser tudo com garro o sapato. Então eu tenho muito medo. E subir esse morrinho aqui não é fácil também, né? Porque daí a lama daqui atrapalha aqui em cima também. O secretário de conservação e manutenção urbana reconhece o problema e garante que faz tudo o que está ao seu alcance para minimizar os impactos. Mas a solução definitiva seria o calçamento da rua. O que nos cabe é fazer a manutenção daquilo que existe lá hoje. Isso a gente vem fazendo, isso a gente consegue fazer através de macadamização, do patrulhamento, da manutenção, da drenagem, da rede de drenagem, boca de lobo. Isso razoavelmente a gente consegue manter em ordem. Mas a solução definitiva não é essa. Hoje a gente tem metade das ruas da cidade pavimentadas, seja com calçamento ou asfalto. E metade das ruas ainda com barro. Então, gradativamente a gente precisa fazer a transposição de barro para a pavimentação. Então, através da lei do mutirão, que é o que eu sugiro as famílias fazerem, né? Procurar as que terem infraestrutura, entrarem na fila do mutirão e aí sim fazer a pavimentação que será a solução definitiva. Se a comunidade não tiver o dinheiro para contribuir através do mutirão, existe alguma outra possibilidade? Existe talvez a possibilidade de uma subvenção de algum parlamentar, deputados estaduais e federais, eles podem alocar recurso específico para aquela rua, também é uma das possibilidades. Porém, o mais rápido e fácil é através do mutirão. Então, o mais rápido e fácil é através do mutirão.